Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou o Dina Santos e bora testar mais um aplicativo, ok? Ganhe dinheiro! Então a gente vai se registrar aqui nesse aplicativo e a gente já vem com todas as informações E você já chega chegando dando like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação caso você ainda não seja inscrito Então bora lá, faz o cadastro e já voltamos Aqui ó, ganhe dinheiro, ok? Então vamos testar, a gente já entra aqui já com o equivalente a um real, né? A 10 mil moedinhas desse aplicativo equivalente a um real e aqui a gente vê, né? Como que funciona Então aqui a gente pode obter mais, né? Obter 10 mil e bora lá testar, essa é a página inicial, certo? Então como que a gente faz para obter aqui, né? Aqui por exemplo, a gente teria que baixar esse aplicativo para ganhar 3 mil, não é? Isso mesmo, a gente teria que baixar, mas tem as regrinhas aqui, ó, baixa, resiste, faça login, tente jogar por 5 segundos e acompanhe As recompensas são reivindicadas automaticamente, tá? Então olha aqui, né? Bem simples aqui esse aplicativo, a gente teria que baixar, né? Para a gente estar conseguindo Mas ó, somente para novos usuários, somente para novos usuários, novos usuários Então a gente tem que ficar ligado aqui, ó, se você já baixou esses aplicativos, você não vai conseguir estar, né? Ganhando essas moedas, por quê? Porque tem que ser aplicativos para novos usuários, certo? E aqui também, outra forma de ganhar com esse aplicativo é convidando, tá? Então a gente vai aqui na classificação de convite, bora ver como que funciona Ó, a cada convidado você vai ganhar, né? Uma porrada de moedas aqui, né? E aqui como que funcionam as regras de convite, vamos clicar aqui para a gente verificar Bom, vamos lá, ó. Ao convidar, né? Convide amigos para obter recompensas, né? Convide amigos, aí você vai ganhar 10 mil mais 20% de bônus, né? E 10% de bônus dos amigos dos seus amigos, né? Então clique no botão e compartilhar Amigos baixam, está lá o aplicativo, você vai ganhar 10 mil moedas, né? Quando um amigo concluir a tarefa, você receberá 20% das recompensas dos seus amigos, né? E quando os amigos que você convidou continuarem convidando outras pessoas, você receberá Recompensa de 10% dos amigos dos seus amigos Então olha aqui, né? Então se você não tem como baixar esses aqui para conseguir acumular premiação Tem essa opção de convite aqui, beleza? E aqui a parte do registro, né? Que a gente vê aqui, ó, né? Que a gente acabou de começar E aqui tem a sua parte, né? Que é o seu perfil, né? Eu que vai ter o seu ID, né? Comentários, configurações, tá? Aí tem essa parte aqui de fazer login, né? Para você obter recompensas diárias, certo? Com as opções aqui, né? Ah, Dina, realmente vai estar muito complicado eu testar esse aplicativo Porque eu não tenho como estar baixando esses aplicativos porque eu já baixei anteriormente, né? Aí eu falo para você que teria que ir para a parte de convites, tá? E como que vai funcionar aqui a parte de saque? Olha aqui, ó, a parte de saque é através do Pag... do Banque, né? Do Banque? Banque? Qual é esse aplicativo Banque? Não é PagBank, é Banque, né? Ou da Amazon Banque será que pode ser qualquer instituição? Bom, o mínimo de saque desse aplicativo é de 20 reais, né? E o máximo é 5 mil Essas quantias altas aqui a gente esquece, né, gente? No máximo até 50 reais e olha lá se pagar o aplicativo, tá? E aí ele está falando que leva de 1 a 3 dias úteis para estar depositando, beleza? Bom, vamos testar aí, né? Ver se a gente consegue estar acumulando e ver se a gente consegue estar sacando, ó Vamos lá aqui, ó Em 20 reais, não está mostrando, né? Quanto que a gente precisa para estar sacando 20 reais É, ele não mostra, né? Mas aqui a gente tem uma ideia mais ou menos se a gente fazer o cálculo, né? Se 10 mil moedas é equivalente a 1 real Então imagina, né? Para fazer 20 reais, 20 vezes esse valor aqui Então é moeda pra caramba, beleza? Bom, está aí um aplicativo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não vão conseguir juntar bastante moedas aqui Baixando outros aplicativos porque é somente para usuários novos Aí teria que ver se vai na parte de convidar pessoas, beleza?